MÚSICA Moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no Literameles. Tirada Uma Noite na Taverna, nossa, vocês vão ficar de cara com esse livro, nossa, de verdade, de verdade, é muito massa, é muito top, beleza? Álvares de Azevedo, este piazinho que escreveu, eu vou mostrar um pouquinho sobre o piazinho que nós já vimos nada, tá? Na aula passada nós falamos sobre o nosso amigo Álvares de Azevedo, tá? Falei que ele teve obras póstumas, né? Ele escreveu a lina dos 20 anos, morreu com 21, morreu piazinho pra caramba. Então, tudo isso aqui nós já falamos na aula passada, sobre o Álvares de Azevedo. Então, vamos ao que interessa, vamos direto pro livro, beleza? O livro é dividido em 7 capítulos, tá? Importantíssimo. Cara, o que é o livro? Primeiro capítulo, 5 amigos, volta aí, ó. 5 amigos se encontram no bar e cada um combina de contar uma história mais louca que a outra. O combinado é o seguinte, ó, vamos se encontrar no bar, tá? E cada um tem que contar uma história, a história tem que ter o quê? Desgraça, morte, drogas, necrofilia, orgia, o que você imaginar de desgraça tem que ter na história. Combinado? Fechado? Fechado. E é isso, combinado de fazer isso. Então, o primeiro capítulo é essa abertura, essa taverna, você vai mostrar pra nós e os amigos conversando. Cada capítulo, então, é uma das histórias, tá? A primeira, vamos ver agora, Soufieri, tá? Depois, Vertran, Genaro, Claudius e Johans. Então, tipo, cada um vai contar a sua história, a triste história de sua vida. E no sétimo capítulo, cara, aí sim, os 5 amigos vão continuar no bar, vão estar meio dormindo, meio já embriagado e tal, beleza? E aí nós temos o fechamento. Professor, essas 5 histórias são verdadeiras? Cara, não tem como dizer se é verdade ou não, os caras estão inventando. Algumas você sabe que é verdade. Por exemplo, a do... Não quero dar um spoiler aqui, né? Trágico. Mas duas você vai ter certeza que é verdade no final do livro, beleza? O resto dá pra ficar naquela. Segue a verdade, não é, não sabemos. Segue o baile, beleza? Então, o narrador é um iniciante, terceira pessoa, conta a taverna, apresenta, e depois, lógico, cada um vai contar em primeira pessoa, porque é a triste história de sua vida, beleza, moçada? O tempo, ele é meio vago. Não tem como você dizer que tempo é esse, quando aconteceu. Aconteceu em uma taverna, tá? E não se sabe quando, que ano foi, que dia foi. O que se sabe é que todos eles vão fechar na hora que todos chegam no bar, bem, no final da história. E aí, duas personagens irão aparecer para dar um desfecho interessante. Beleza? Então, vai ter os retornos do flashback. Vamos acelerar aqui. O ambiente, então, é um bar, né? Uma taverna, onde os amigos se encontraram. Vamos pra história. Ah, mais coisas, né? Tema, assunto, mensagem, tá aí, tá aí. Dá um print depois, vamos lá. Aqui, é interessante esse escapismo que nós falamos na aula passada, do Álvares de Azevedo. Tínhamos uma aula só sobre as poesias dele. Esse escapismo, desejo pela morte, acontecia na bebida, em orgias, em drogas, e assim por diante. Então, vamos conhecer de uma vez essa história. Uma Noite na Taverna de Álvares de Azevedo, moçada. O livro, então, já tá aqui, a bonitinha divisão. Nessa primeira vídeo aqui, eu vou falar o Sou Fieri. Vou dizer, de ter mão, o seguinte, cara. O Sou Fieri não é um conto que você vai falar assim... Tipo, cara, sabe? Eu acredito que esse livro, ele vai melhorando a cada história, beleza? A primeira, assim, é uma coisa tipo... Nossa, pô, professor, legal, né? Interessante. Mas os próximos vão falar assim... Meu, que loucura, cara! Véi, que loucura! Então, tipo, os próximos vão curtindo pra caramba, beleza? Vamos conhecer, então, o Sou Fieri. Primeiro, primeiro capítulo, eles se encontram no bar. Ó, ah, vazio, meu copo tá vazio. Ó, taberneira, não vê que as garrafas estão esgotadas? Não sabe, desgraçadas, que os lábios da garrafa são como os da mulher. Só valem beijo, enquanto o fogo do vinho, ou o fogo do amor, os burrifa de lavo. Aquele mesmo tipo... Ah, por favor, esse é bucha. Esse é igual garrafa vazia, não presta pra nada. Traga mais gole! Então, tá aí os cinco amigos, tá? Eles combinam. Cada um vai contar uma história. Sou Fieri não é aquela história, tipo, uau! Mas depois das outras, você vai curtir. Beleza? Vamos, então, para Sou Fieri, cara. Véi, começamos assim, né? Aí nós temos uma imagem do livro em quadrinhos. Super legal, super interessante, e recomendo pra caramba pra você ler ele em quadrinhos, tá? E era um anjo no cemitério, tomei o cadáver dos meus braços. Que história é essa, cara? Bem, olhem como é que começa o livro, ó. Uma noite após uma orgia. Interessante. Eu deixava dormindo no leito dela, a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre das faces, e a lasciva dos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos, como na agonia do amor. Véi, fizeram um fópia, tá ligado? E a mina tá gemendo, dormindo, velho, tá ligado? O sonho dela tá rolando gemidão, pra você ter uma noção do naipe do fópia, tá ligado? Ele saiu daquele quarto, tá ligado? Completamente bêbado, cara. Ele tava cambaleando por aí e tal, beleza? Isso em Roma, tá? Se ele falar, todos os ambientes que acontecem, apesar de ser uma coisa... Ah, foi na taverna, beleza. Mas todas as histórias acontecem aí na Europa, espalhadas aí, Espanha, Dinamarca, Roma e assim por diante. Vamos lá, vamos lá. Então, ele viu uma mulher linda sendo velada, tá? A mulher no cemitério, ela tava sendo velada. Então, imagina uma capelinha ali, o velório e tal. Isso tava a mina sozinha lá, cara, dormindo, tá ligado? Dormindo não, morta, né? Foi então que ele foi até a mina, e lógico, cara, você já viu nos poemas de Álvares de Vedra que ele se apaixonou pela defunta, cara, pela morta. Então, ele pegou a mina no colo e saiu, tá ligado? Como assim, professor? Não faz sentido, ele tá levando a morte embora, não tinha ninguém no velório, que loucura. Gente, catelepsia. O que é isso? A queda na casa de Usher, de Edgar Allan Poe, mostra um pouco sobre isso, tá? A mina morre, tá ligado? Na verdade, o batimento... Batimento cardíaco. Enfim, os batimentos, a respiração fica tão baixinho que é como se ela estivesse morta, cara, tá ligado? E as pessoas enterram, né? Na queda de casa de Usher, ele enterrou a irmã lá, tá ligado? Que tinha que ter lepsia, e ainda parafusou o caixão pra que se ela voltasse à mina, ela não pudesse viver, tá ligado? Porque, bem, morrer mesmo, né? E essa guria tava nesse estado. Foi então que ele pegou a mina no colo e saiu, cara, levar pra casa, pro quarto, não vai saber. E aí surge um guarda no cemitério, falando assim, ô, 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 onde é que você vai que é a nossa morte, hein, louco, velho? Tá ligado? E aí ele, não é morta, é minha vida, tá viva aqui, eu tô levando embora. Aí o guarda pegou, sentiu a respiração, cara, pior que tá viva mesmo. Ele fala, ei, por ser, cara, eu tô levando embora, então. Ah, então pode levar, bar de olho, né? Velho, ele levou a mina pro quarto e rolou a necrofilia, cara, que que é isso? O que é necrofilia? É fope com defonto? Sim, cara. Mas perceba que a menina não tava morta, ela tava, é, praticamente morta. Mas enfim, absurdamente do mesmo jeito. Então, cara, ele pegou, deixou a mina lá no quarto, foi fazer, vamos fazer uma sopa pra nós, tá ligado? E quando ele volta, cara, pro quarto, a menina tava de pé na cama, cara, rindo, rindo, eu vendo aquilo, eu fico horrorizado. e ela ria, ria, cara, ria, e nesse rir, frenesi, ela acabou morrendo. É, termina aqui, beleza? Ah, você sai fora e termina assim, velho, termina assim, cara, trágico. Então, velho, esse é o primeiro conto, velho, os outros eu prometo que é muito mais top, beleza? Prometo de verdade, beleza? Então, se o São gostou, então se inscreva no canal, deixa o likeão, e já era. Muito obrigado, e até a próxima, povo.